Bom dia. Nesse feriado de Nossa Senhora da Aparecida, como um milagre, o Tocantins recebe finalmente uma boa notícia. O que eu quero dizer? Bom, um estudo da Tendências Consultoria publicada pelo G1, o portal de notícias do GARRE de Globo, ele descobriu, registrou que o estado do Tocantins foi o estado, dentre as 27 unidades federativas, que conseguiu não só estancar a extrema pobreza, mas diminuir a extrema pobreza no estado. O Tocantins conseguiu reduzir a extrema pobreza em 1,1%. É um dos dois estados do Brasil a conseguir esse portento. O outro foi o estado da Paraíba, mas o Tocantins foi o que mais reduziu, reduziu isto mesmo. O estado do Tocantins reduziu a extrema pobreza em 1,1%. Agora, o interessante é o período. Esse estudo foi feito entre 2014 e 2017, justamente o período em que quem estava à frente do estado era o ex-governador Marcelo Miranda, caçado por aquele processo lá do TSE, até hoje ainda mal solucionado, está no STF, mas ele foi caçado e está respondendo a processos na Justiça Federal. Inclusive, ontem, a Justiça Federal acatou uma denúncia do Ministério Público contra Marcelo Miranda e outros assessores do seu governo, em cima daquela investigação da Operação Revocada. Mas não é o ponto. O ponto é o seguinte, que no período em que Marcelo Miranda estava no governo, de 2004 a 2017, o estado do Tocantins conseguiu reduzir a extrema pobreza em 1,1%. Ou seja, reduziu o número de famílias que possuem uma renda per capita familiar mensal de apenas R$ 85,00. Isto mesmo, R$ 85,00 menos de R$ 10,00 por dia. É um absurdo o negócio desse. Mas o Tocantins, segundo o Banco Mundial, tinha 55% de sua população na extrema pobreza e na pobreza. Ou seja, o estudo do Banco Mundial do início deste ano de 2018. E agora, vem o estudo da tendência consultoria e informa que, na extrema pobreza, veja bem, na extrema pobreza, é diferente de pobreza e pior ainda, o governo do Tocantins reduziu o número de pessoas na extrema pobreza em 1,1% de 2014 a 2018. O PMDB, ou digo, o MDB e Marcelo Miranda devem estar vendo nisso tudo aí um refrigério ao inferno astral do mesmo governador. Entretanto, essa questão, esse avanço pode ser justificado pelo fato da grande prioridade que Marcelo Miranda deu ao servidor público, aumentando-lhe salários e contratando comissionados neste mesmo período, que terminou elevando a massa salarial do Estado do Tocantins. E como esses dados da tendência estatística, você já viu aí a distração. De qualquer forma, é uma informação positiva, como há muito não se via no Estado do Tocantins nos últimos anos. Um bom dia para você e que tenhamos mais milagres como esse no novo governo do governador eleito, Mauro Carlesso. Bom dia!